Senhor Presidente, Senhores Deputados, no encerramento deste debate torna-se claro e evidente que o Partido Socialista chumba o requerimento do Chega e aprova o muito mais restritivo do Bloco por medo, apenas e só medo, medo que fossem escrutinadas mais questões que vocês querem esconder, mas nós não deixaremos passar isso em claro. Senhores Deputados, convém lembrar que, por causa da TAP, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos disse nesta fila que iria cá continuar e o Deputado André Ventura já cá não estaria. Eu pergunto onde é que está o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Ainda em relação à TAP, deixem-me dizer-vos uma coisa. Diz a premissa do socialismo que somos pela repartição entre todos do trabalho comum preconizado numa sociedade sem classes. Ora bem, 3 mil despedimentos de quem tinha salários entre os 1 mil e os 2 mil euros. Gestoras a receber 500 mil euros ao ano e bónus de 2 milhões. Meus caros Senhores Deputados do Partido Socialista, vocês fazem corar de vergonha o vosso eleitorado e quem tem um cartão cor-de-rosa. Se isto é o socialismo, então isto é a desgraça do nosso povo. Senhores Deputados, 3.2 mil milhões, apesar de iniciativa liberal vir dizer o que quer sobre isto, nós sempre dissemos e mantemos a nossa posição. Éramos e somos a favor de qualquer injeção de capital que fosse para manter a empresa e a empresa pública. Uma empresa sem despedimentos. Uma empresa que fizesse a ligação às nossas comunidades, à nossa diáspora. Uma empresa que contribuísse para o PIB do nosso país. Não somos a favor que os portugueses paguem cada vez mais impostos para sustentar uma empresa, para salvar uma empresa que depois vai ser vendida certamente por um valor muito abaixo daquele que os nossos contribuintes lá meteram. A questão que eu deixo para finalizar é esta. Senhores Deputados do Partido Socialista, é ou não verdade que vocês vão vender a TAP? O Governo vai vender a TAP por um valor muito abaixo do qual que lá foi injetado. É ou não verdade que isto vai ser um grande rombro nos cofres do Estado? É ou não verdade que este dinheiro que os portugueses lá meteram jamais vão ver ser ressarcido? Muito obrigado.